Deixa eu te perguntar uma curiosidade, né? A gente teve duas lutas agora, dois atletas daí saindo de lutas, né? Por conta do Covid, o Rani e a Amanda. Eu te pergunto, os dois não vacinaram? Existe alguma política interna na academia no sentido de não obrigar? Obviamente ninguém pode fazer isso, mas instar os atletas ou incentivar os atletas a tomarem a vacina, até por conta de evitar esse tipo de coisa, né, cara? Evitar perda de luta, sair do card? Então, cara, na semana retrasada na luta do Tiaguinho, a gente já teve um caso que no dia da luta, né, a gente perdeu o Catel como córnea porque ele testou positivo e com sintomas, entendeu? E ele não estava vacinado, entendeu? Então isso gerou algumas coisas, né, principalmente do UFC entrando em contato com a gente, a gente falou, olha só, a gente não pode obrigar ninguém a vacinar, mas eu recomendo demais vocês incentivarem, não só os atletas, principalmente os atletas principais, né, mas também os treinadores a se vacinarem, né? E eu não sei o que aconteceu com o Catel, porque ele não se vacinou, entendeu? Eu acho que ele estava viajando muito, isso eu não posso falar porque eu não sou ele, entendeu? Mas a maioria dos treinadores aqui estão vacinados, eu fui praticamente o primeiro a pegar da América Top Team e o primeiro a ser vacinado da América Top Team, entendeu? Porque eu não quero passar por nenhum tipo disso, de estar no dia da luta e um atleta meu me perder como córnea porque eu não me vacinei ou porque eu testei positivo, entendeu? E o Rani e a Amanda, eles chegaram a se vacinar? Então, o Rani, ele mora no Brasil. Então, eu acho que para o Rani foi um pouquinho mais difícil porque eu acho que a idade dele não chegou para ele se vacinar, ele teve que já vir fazer o camp, chegou aqui, o nego não quer se vacinar antes de luta para não sentir os efeitos colaterais e tal, e aconteceu o que aconteceu. Só que ontem o Rani já testou negativo, então a gente não sabe, cara, é impressionante isso. Esse tipo de... Essa doença, cara, esse vírus, né, cara? É muito imprevisível, a gente não sabe. O cara testou positivo no sábado, mas está aí, acho que menos de uma semana depois, já testou negativo e como é que faz isso, entendeu? Esse foi o questão do Rani. E a Amanda, tanto ela quanto a Nina, já tinham pego no passado. Então, eu não perguntei, eu não fico perguntando, ele vacinou, ele vacinou, eu não sei, mas eu acho que elas não tinham se vacinado. Daí, acho que pegaram agora variante, entendeu? Porque essa delta variante aí. Inclusive, a Reagan, que é a bebezinha, também pegou, as três pegaram, entendeu? Caramba, que braba, meu irmão. Graças a Deus, graças a Deus, as três estão saudáveis, já estão se recuperando bem e tudo, entendeu? É isso, tomara que exatamente todo mundo vacina, eu estava falando com o Gover também, meu irmão, a chance da tua vida, ele estava pensando em não se vacinar, eu falei, meu irmão, a chance que tu esperou a tua vida inteira para lutar o cinturão, você tem seis meses até a tua luta. Pô, como não se vacinar? Essas coisas me deixam... Isso é burrice, cara, porque vai ter lugares que você... Por exemplo, eu estava lendo uma entrevista hoje do Michael Chandler, né? O Michael Chandler falou que não vai se vacinar enquanto o FDA não botar o selo de 100% de aprovação, né? Só que ele estava suposto a lutar com o Justin Gage em Nova York. Em Nova York, se você não for vacinado, você não luta. Então, já está dando... Vai dar o problema o seguinte, ele falou, eu não vou me vacinar, porque até dia 5 de novembro, o FDA não vai aprovar 100%. Eu não vou vacinar. O evento é em Nova York, Madison Square Garden. Nova York tem esse tipo de política, né? Que é bem restrito, principalmente que foi um dos maiores epicentros de Covid para Nova York. Olha aí a merda já formada. Só porque o cara não se vacinou, entendeu? Então, como isso vai acontecer ou está acontecendo, pode ser que aconteça na luta do Glover e tudo. E o que custa se vacinar, cara? Vai virar jacaré porra nenhuma. Nego bebe água de poça, meu irmão. Porra, está de sacanagem. Toma sacolé na praia, água de poça. Bebe, bebe, porra... Sei lá, cara, porra. Come bacon e tudo e não quer se vacinar, meu irmão. Come McDonald's, come essas merdas todas cheias de gordura. Ah, não vou me vacinar, porque eu não sei o que tem dentro. Pô, meu irmão, está de sacanagem, mano. Vai se vacinar, porra. É brincadeira, né? Quem sabe aí, botando a profissão dos caras em risco, o bolso, eles passam a ser pensado às vezes como o Chandler. Certamente, meu amigo, vão apertar no bolso. A não ser que ele não queira enfrentar o Gate. É uma ótima desculpa. Ah, não quer não? Pera um pouquinho. Deixa eu pegar o próximo da fila aqui, que vai com o Gate. Tem um montão, meu irmão. Porra, a fila está gigante, né, irmão? Ex-ndo. Tchau, tchau.